Música Fala corredores, tudo bem? Lançamento da Skechers, o mais novo super tênis da marca americana chega pra vocês aqui no nosso canal Esse é o Skechers Go Run Speed Beast Ele é diferentão, ele é grandão, ele é super com S maiúsculo mas é muito confortável olhando assim, você acha que ele é um tênis durão? Muito confortável e rápido Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha nele de pertinho em todos os detalhes e daqui a pouco eu volto pra falar um pouco mais sobre o Skechers Go Run Speed Beast Vamos lá então? Então, primeiro, bonito hein? Eu adoro tênis colorido, já cansei de falar aqui mas cores diferentonas parte de fora, parte de dentro não vai passar desapercebido com toda certeza usando esse tênis aqui Primeiro, o cabedal dele o cabedal dele é um super mesh respirável é um mono mesh você não consegue ver meu dedo aqui, ó mas ele é muito confortável não chega ao ponto de usar ele sem meia eu não gosto muito de usar tênis sem meia mas até também dá pra usar, tá? Muito respirável, não tive problemas com ele aqui no Rio não fez calor, nada de nenhum problema a parte do colar também muito bem acabada parte de dentro a lingueta bem fininha o que é uma junção de um tênis, nesse caso aqui de performance para rodagem então é um tênis pra deixar ele bem mais leve e confortável também tá vendo só a linguetinha dele fininha? bacana, né? os passadores estão emborrachados também pra poder manter a integridade do calçado ele é uma peça única o fechamento dele é aqui na lateral não é aqui atrás e por falar em aqui atrás será que ele tem contraforte? não não tem contraforte mas da forma que ele é usado que ele foi montado tá vendo só aqui dentro? ele te dá uma estrutura aqui não é como se fosse uma peça plástica mas ele ajuda do formato que ele foi construído a você calçar bem e ter uma firmeza aqui na parte de trás e também com o formato dele tá vendo? ali dentro formato tipo canoa também ajuda a ter o calçado bem colocado no seu pé bacana, né? a palmilha também é uma palmilha em arcfit tá vendo só ali dentro? arcfit que é uma tecnologia da Sketchers pra redistribuir a pressão dos pés bacana, né? e agora a grande novidade que é a entressola desse calçado olha como é que ele é grandão, né? altão você olha e fala assim pô, esse tênis é um tênis bruto não, não é HarperBust Pro é uma tecnologia nova da Sketchers de entressola olha que bacana ele faz esse sanduíche, né? duas partes com a placa de carbono injetada aqui no meio em formato H famosa placa da Sketchers já que todo mundo já conhece o HarperBust Pro ele é muito responsivo e é um tênis que não é tão pesado você olha assim e fala pô, esse tênis pesa mais de 300 gramas, né? você vai ver quanto que ele pesa já já e o solado mantém também a Goodyear aqui bacana, né? esse tênis aqui vai durar bastante vaza aqui o HyperBust Pro e borracha injetada por todo o calçado tem essa parte aqui toda detalhada aqui pra eu ter mais tração na sua passada você não escorregar tá cheio de areia no tênis aqui não escorreguei em momento algum corri com ele inclusive na areia foi muito bem não é pra isso mas eu usei tava testando tinha que testar e a borracha dele parece que vai bem olha a espessura dessa borracha vai rodar bastante além de ser da Goodyear aquela marca de pneus sim e aí o formato em H da placa um pedaço da placa tá aqui a outra parte está aqui e a outra aqui no meio ela não é interiça como outros modelos será que ele é flexível? é um tênis com placa, né? não, ele não é flexível não consegue virar ele por causa realmente da placa de carbono é um tênis que é um formato abaulado olha só que legal justamente pra te dar a impulsão a cada passada ele é uma mistura de um tênis de velocidade com um tênis de rodagem então ele tem essas duas características o que é muito legal 4mm de drop tipo de pisada dele é neutra vamos ver na balança quanto pesa esse cara aqui será que ele é brutão na balança? será? balança zerada quanto pesa então o Skechers Go Run Speed Beast tamanho 40 masculino 263 gramas nada mal pra um tênis com essa cara aí, né? ah, esse tênis vai ser um tênis pesadão grandão brutão nada disso ó 263 gramas é um tênis para performance barra rodagem e a base dele é uma base média pra larga diferente dos outros modelos de performance da Skechers olha só o tênis o pé fica bem confortável aqui dentro a base média pra larga e eu com a Skechers uso tamanho 40 eu não uso o número a mais pra mim o número de passeio vai super bem certo? tá aí então meus amigos todos os detalhes dessa máquina esse lançamento da Skechers o Skechers Go Run Speed Beast vindo só primeira coisa mas ele é muito diferentão dos outros modelos primos dele de performance da Skechers com placa de carbono como o Speed Elite e o Speed Freak ele tem a base um pouco mais larga ele é mais altão mais grandão mais forte mais parrudo mas a placa de carbono é do mesmo formato em H e ele é muito responsivo e muito gostoso de correr pra poder correr 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 e esquecer da vida eu fiz vários treinos com ele aqui treino de velocidade treino de rodagem corri a Rio City Half Marathon com ele e é um tênis que é muito pra isso ele é muito confortável vou repetir que confortável várias vezes e além de ser confortável ele tem um algo a mais quando você precisa de acelerar a placa de carbono tá ali então você quer correr uma maratona uma meia maratona com conforto ali mantendo uma regularidade de tempo mas quer dar aquela acelerada excelente opção porque ele tá aqui pra isso você poder correr longas distâncias e tem um algo a mais que é a placa de carbono eu ousa dizer inclusive que esse é uma excelente opção pra quem quer ingressar nos modelos com placa de carbono por quê? porque a placa dele é em formato H o que que significa isso Silvio? a placa ela tá aqui na lateral aqui na outra lateral e no meio apenas ela não é aquela placa inteiriça ou seja você começa a entender um pouco da sua mecânica de corrida quer investir num tênis com placa e não conhece muito ainda 100% da mecânica é um corredor meio experiente e meio iniciante mas quer conhecer um pouco o que que é placa de carbono esse é um tênis interessante porque ele vai te dar a estabilidade que você precisa e o algo a mais que a placa de carbono dá você não pode comparar esse tênis com os modelos com placa de carbono inteiriça porque o formato é diferente mas pra você poder ter um primeiro contato quer entender um pouco da mecânica ou você prefere mesmo ela não gosta muito da placa inteiriça essa placa é a placa que vai me atender porque ela é em um formato diferenciado ela vai funcionar a hora que eu quero dar aquela acelerada é uma excelente opção esse formato diferente da placa claro repetindo você não pode comparar essa placa com a placa inteiriça mas agrada muito por exemplo nas provas de subida eu adoro fazer com o tênis com esse formato de placa porque não vai machucar o seu tendão não vai ali ficar assim é muito mais confortável esse formato de placa pra esse tipo de corrida e também no plano vai muito bem como eu acabei de dizer então é uma opção pra quem quer começar a entender um pouco da placa de carbono o speed beast vai muito bem e é um tênis com a base larga essa tecnologia nova de entressola da sketch ele é muito gostoso de correr e ele é estável coisa que alguns modelos com placa de carbono tem um pouco de instabilidade esse modelo aqui não tem esse problema então pode ter pra um corredor aí mediano de experiência que vai correr tranquilo dá pra correr então prova de 5k com ele dá o ideal dele é prova de média a longa distância né você quer correr a prova mais curta aí vai com speed freak com speed elite com outros modelos da sketch esse aqui é mais pra rodagens de média a longa distância e ele é bonitão hein essa cor diferente tem masculino tem feminino chama muito atenção por onde eu passei aqui no rio com ele todo mundo olhava perguntava que tênis era esse que é o lançamento da sketch agora o único ponto negativo que eu achei nele né procurei procurei não achei é o cadastro que eu achei um pouco curto pra poder amarrar aqui no último furo que eu sempre gosto de amarrar ele aqui tanto é que ele não está aqui é o único ponto negativo desse tênis que é um tênis muito interessante tem características de tênis de velocidade com tênis de rodagem é uma boa opção pra quem quer começar a correr com tênis com placa e você comprando com o link que tá na descrição desse vídeo tá ajudando o nosso canal a continuar fazendo reviews e trazer pra vocês as melhores opções de tênis de corrida quem sabe o seu próximo tênis de corrida certo gostou do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos compartilha com um amigo que quer novidade quer um tênis com essas características rodagem de média longa distância e velocidade com placa de carbono excelente opção dá aquela moral pra gente se inscreve no nosso canal porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse trazendo pra vocês as novidades do mundo da corrida ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha as mídias sociais no facebook instagram estrava telegram tudo é programa quilometragem sempre com cá usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto e até o próximo vídeo valeu tchau 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 O que é isso?